Como é que vai ser que se reencontra com essa equipe, o Náutico, nesse clássico de domingo? Mais um jogo importante, né? Mais um adversário na minha vida, conheço muito bem lá. Mas hoje defendo com muito orgulho e com muita honra as flores de Santa Cruz. Então, a questão é saber que vai ser um clássico decidido mais uma vez no detalhe, e que a gente tem que estar atento a todo momento. E se o Zé optar por mim, vou fazer o melhor possível. A opção da Cruz está a 6 jogos sem perder o campeonato. Enquanto o Náutico está a 4 jogos sem vencer. E a 3 jogos não marca nenhum gol. Vocês se consideram favoritos mesmo jogando em casa? Não, clássico não vai existir nunca favoritismo. É um jogo realmente decidido em detalhes, não pode vacilar. Toda bola é a bola do jogo. Então, creio eu que esse não vai ser diferente. Vão entrar concentrado. Eu acho que isso vai criar um desejo maior neles. Então, cria-se uma atenção maior nossa para que aconteça o melhor. E a gente quer muito dar alegria ao nosso torcedor aqui no domingo. O Náutico está num momento difícil. Você acha que isso ajuda? Tratando de clássico, pode ser até uma motivação. A gente tem que estar atento a tudo. A tudo o que pode ser dito, falado. Acho que eles têm a motivação deles e nós temos a nossa. Mais clássico, realmente, quando começa, quando o árbitro apita lá, tudo pode mudar. Tomara que a gente continue nessa sequência boa que nós estamos de resultado e consiga sair daqui vencedor mais uma vez. Você acha que o time está engrenado no campeonato? Olha, os números dizem isso, né? A gente vem provando a cada dia mais que a gente é capaz do que nós podemos e estamos felizes com o nosso rendimento. Então, é continuar, não deixar cair, manter essa mesma pegada para continuar nesse ritmo de vitória. Agora, explorando mais, Wagner, a questão do favoritismo. São seis jogos, seis vitórias. O Santa tem 37 gols, três pontos a mais que o adversário. Como, ainda assim, não apontar o Santa como favorito? Porque é clássico, velho. O clássico muda tudo. O clássico... Quantas vezes a gente já viu um time lá embaixo, né? Que não é uma causa do nome, mas lá embaixo e muda tudo. Então, cria-se realmente essa expectativa, né? De que as pessoas saberem, mas... Fique ciente que o clássico realmente é 50-50. E lá dentro, quem tiver mais... Mas não digo mais vontade. Quem aproveitar melhor as oportunidades vai ser vencedor. E você estreou ontem, estreou bem, né? Teve uma estreia segura. Será que, diante da sua atuação, garantiu lugar para domingo? Aí é só com zero. Eu simplesmente fiz o que realmente ele me pediu. Ele pediu para a gente dar uma segurança lá atrás, pro pessoal lá na frente desse dia. A gente procurou isso o tempo todo. As oportunidades que nós tivemos de ir lá na frente, nós fomos, mas... Assim, fico muito tranquilo. Fiz realmente uma atuação tranquila. A gente controlou o jogo o tempo todo. E agora, no clássico, como a gente fala, é faca no dente e não tem bola perdida. Se optar por mim, eu estou aí à disposição. Tchau.